Hoje, eu quero testar os Clients de Minecraft, os que mais estão hypados no momento. Ah, Biscoito, o que é um Client? Um Client é basicamente um mod que tem outros conjuntos de mods pra Minecraft PVP. Tá, tá abrindo aqui já, vamos lá. Certo, vamos lá, Lunar Client. Tá bom, tá com as badges ainda aqui. Mano, eu usei o Lunar uma vez na minha vida que foi pra gravar um outro vídeo. Vamos ver como é que vai ser isso aqui. Entrei! Vamos! Que isso? Nossa, mano, tá com um mod diferente de perspectiva aqui. Eu tô sentindo que parece que tá mais liso pro meu jogo, véi. Caramba, ponto positivo aqui pro Lunar. Tá, já tá com o battery sprint normalzinho, bacana. Tá, agora eu vou ter que configurar esses mods aqui, né? Nossa, cara, sei lá, é muito estranho usar isso aí daqui, eu não tô nem um pouco acostumado. Tá bom, vai, vamos configurar aqui. Mano, eu vou ter que desabilitar um máximo de coisas aqui que eu não uso, véi. Tá, olha, eu tô quase tirando tudo aqui, falta pouco. Cara, mas é muito estranho jogar com outro Client assim. Eu não tô acostumado. Muita gente elogia muito o Lunar. Particularmente, eu não gosto tanto assim dele, cara. Mas é muito mais questão de gosto. Tipo, como tem gente que gosta mais de, sei lá, mano, vermelho ou azul. Nossa, mas eu gostei muito que eu tô sentindo que parece que o meu jogo tá mais liso. Isso daí é o ponto mais positivo até agora que eu dei pro Lunar, cara. Não tinha percebido isso. Tá, eu tirei o Perspective porque eu não uso. E também ele é proibido no Hypixel, então eu não posso usar. Mano, tô sentindo que a minha ciência tá muito pesada, tipo, comparada ao Bad Lion. Então, assustador isso daqui. Ah, e tem os cosméticoszinhos aqui. Olha que legal, bacana. Ah, eu queria ver minha capa. Não. Eu só consigo usar o meu Ctrl pra eu conseguir ver essa partezinha aqui da frente. Mas tá bom já. Tá, ó, eu não consegui achar aqui a opção ali do modizinho ali pra conseguir ver do outro lado ali. Mas pelo menos eu já consigo ver as costas, que era tudo que eu precisava saber. Beleza. Nossa, e tem uma capinha do Twitch Rivals, cara. Eu não sei se é eu que tenho isso ou sei lá, mano. Legal, velho. Não sei dizer. Não sei se todo mundo tem essa capa, mas bacana. Tá bom, vai. Deixa eu tentar jogar um Bad Wars aqui pra gente ver se a gente consegue desenrolar. Ok, pessoal. Ó, agora já configurei aqui o botãozinho. Agora eu consigo entender. Eu só tive que trocar a minha tecla aqui que eu uso. Pronto, agora tá normal. Cara, eu não gosto do Lunar por esse motivo. Não gosto, não gosto, não gosto, não gosto, não gosto. Não ligo se você me odeia. Eu também odeio você que você usa Lunar. Tô nem aí, falo mesmo. Tá, vai, ó. Eu também... Eu percebi que não tava ativado o FobChanger, que eu ativei agora há pouco. Ué, também tem essa capinha aqui do Twitch Rivals. Tá. Minha Sense também tá um pouquinho mais pesada do que ela é normalmente. Eu ainda tô com essa dúvida, cara. Do que que eu... Por que que eu tenho essa capa do Twitch Rivals? Se eu nem participei. Será que todo mundo tem isso e eu não sei, cara? É porque uma vez um colega meu falou que, tipo, o Lunar não dava nada. Aí eu tô pensando sobre isso e falei, cara, não é possível. Esse cara não toma caber, né? Não dá pra ver o MES dele. Gostaria de ver quanto que esse cara tava de ping, porque, pô... Ah, cara. Beleza. Ah, compra isso aqui, compra isso aqui, sei lá, mano. Ah, o cara caiu no Void, morreu. Nem ferrando. Tá, mano, agora a gente vai pro semi-client, cara. Esse aqui é um client novo que tá todo mundo falando sobre também. Que eu também não conheço, pra variar. Mano, porque a minha conta tá logando em client e hoje é brincadeira, hein? Tá, já loguei aqui. Tem Home Settings, Accounts. Eita, Launch Game fazendo download. Mano, esse aqui é diferenciado, cara. Tá, tá aberto aqui. Vamos ver aqui como é que é esse outro client aqui. Mano, achei muito bonitinha a interfacezinha aqui. E ainda mais esse negocinho aqui, tipo, de você apertar e, tipo, ele meio que formular que o servidor que você vai entrar aqui, ó. Certo, vamos lá. Estamos entrando. Ah, ele já dá algumas opções de mod ali, ó. Já dá pra ver um CPS mod ali na esquerda. Também o Case Trucks. Tá, deixa eu ver se... Ah, tem como desativar as coisas aqui. Certo, eu já vou desativar tudo aqui já. Tá bom, deixa eu trocar as configurações aqui agora. Agora eu tô com o meu Mine normal. Mano, pra mim tá... Nossa, olha que bonitinho quando você abre o menuzinho. Ó, bacana. Sabe que ele tem emojis, alguma coisa assim? Não tem nada de emojis. Estou procurando aqui e não achei nada. É, acho que é a vida. Tá bom, vamos testar aqui pra ele ver. Vamos ver se a gente detecta dele legal. Deixa eu ver se tem algum outro mod da hora também pra usar. Skins. Nossa, eu tô sem tab, eu não sei. Ferrou. Tô de fake? Acho que não. Nossa, eu desativi o chat. Agora que eu lembrei. Aqui, ó. Nossa, agora tá ativado. Achei deixado esse negócio tudo errado. Barra fake. Tá, vai, vamos lá. Montei segue agora aqui o semi-client. Esse inventáriozinho já tive sem alguns outros clients já e outros mods também. Mano, mas só resumindo aqui, pra quem não sabe. Client é tipo um conjunto de mods que é feito mais pra essa parte assim de PvP. Mano, a cor da minha lã, tipo, tá diferente. Ela tá com a cor mais fraca. Mas isso é porque o meu shader não tá ativado, provável. Beleza, condom esse cara. Pegamos ele aqui. E ele morreu. Até agora nada demais. Não teve nenhum cliente assim que dificultou muito tanto a minha vida. Só o Lunar. Mas é porque eu não sei usar ele, tá bom? Sei que vocês sabem que eu odeio o Lunar, mas é só pra dar ódio gratuitíssimo do Lunar, meu amor. Tá sem as animaçõezinhas na 1.7. Acho que eu desativei sem querer. Ó, só tem o azul aqui com cama, então. Ah, tô sem zoom. Esqueci de desativar zoom também. Ah, ele vai quebrar a minha cama. Agora eu não vou mais matar ele. Agora eu vou lá pra cama dele. Acho que eu tô sem dinâmica e FOV também. Tá, quebrei aqui a cama dele. Tem muita coisa e ele não vai saber. Ele não vai nem ver de onde veio. Vou bem de boa, porque eu já vi que eu errei a mira ali fazendo essa ponte. Ele já viu, já viu. Nossa, ele tá muito forte que eu. Morre, azul. Mano, esse aqui é o que eu mais tô com medo, véi. Ah, eu não sei porquê, cara. Péssima ideia, parece, véi. Pô, tipo, não é por nada, mas vocês têm que tomar bastante cuidado com o que vocês baixam na internet, véi. Esse daqui, mano, esse daqui é o mais suspeito de todos, véi. Nossa, véi. Tenho medo do só o client. Ah, ele tá abrindo. Vamos ver. Nossa, ele veio tudo default. Mano, será que tá na minha conta mesmo? Eu não sei. Tá, eu tô na minha conta. Que raiva, mano. Eu tô com o Minecraft tudo default. Ah, mas ele tem os modzinhos dele aqui, ó. Tá, dá pra me ativar alguns mods aqui que eu tô vendo aqui, mano. Caramba. Mas foi diferente esse aqui, não ter vindo sem mod, sem nada, véi. Ó, já tá fazendo uma solução 1.7 aqui. Time change, já vou deixar ativado. Tá, agora sim, hein. Tá, só deixa eu só... Deixar o battery sprint. Tá, agora tá normal, aparentemente. Agora a gente vai pegar e vai colocar um fove changer só. Tá, tem replay, ó. Fove changer! Mano, cadê o fove changer? Não tem? Não tem fove changer. Mano, não é possível que não tenha fove changer nisso daqui. Mano, vai, vamos lá. Mano, não acredito nisso, véi. Como é que se joga PVP sem fove changer, véi? Não tem como, é impossível. Ferrou, mano, pra caramba. É o fim de colega e não tem textura, né? Ha, 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 que legal. Mano, tô jogando Minecraft no cru. Meu mano do amarelo, iremos duelar agora. Morre logo, cara. Aí você tá complicando minha vida, né? Ok, meus manos, vamos aqui pro lado. Nossa, tem até as partículas aqui na frente, tá vendo? Não tenho sense pra isso. Tem que investir melhor nas coisas. Não! Ah, vem aqui pro lado, como ninguém quer nada. Faz ponto rapidinho aqui pro rosa. Tá, o bom é que não vai ter aquelas partículas na minha frente. Então agora tá mais fácil de acertar. Mano, é muito diferente, mano. Cara, de cliente pra cliente as coisas mudam. Tipo, isso era óbvio, né? Mas é porque eu só jogo com um único, que é o Bad Lion, né? Pra quem conhece. Pra mim, mano, é o melhor que eu já usei, particularmente. Questão de gosto também, né? Claro, com certeza. Sabe o que vai acontecer? Um double kill agora. Não vai acontecer nada, na verdade. Que isso, meu mano? O cara tocando fireballs em mim. Ah, eu vou pra cima mesmo. Tô nem aí pra nada. Vem cá, doutor biscoito. Morra, colega. Valeu, colega. Aquele outro ali tá sem cama? Opa, tá sem cama também. Nossa, você é um desgraçado com esse cara. Se liga. Ele não veio pra cima não, né? Não, aí é loucura que esse cara fez. Aqui não existe o mundo que ele ganhava aquilo. Ferrou as partículas. Você tem alguma coisa com partícula? Pensa rápido. Potion effects. Não, não adiantou de nada. Color saturation. Não ajudei nada. Mano, comenta aí embaixo pra eu saber qual cliente que vocês usam. Eu tô muito curioso. Que bizarro, velho. Ih, agora ferrou. Ah, ele tá sem coisa. Morreu. Caçapado. Quê? Mano, esse aqui foi o cliente mais elogiado pelo pessoal, que é o Sawyer Client, velho. Eu estou ansioso, mano. Mas por que tem umas propagandas aqui do lado? Mas tudo bem, né? Tem que ganhar dinheiro. É importante isso de hoje. Bom, tô fazendo download. Mano, tá demorando pra baixar isso aqui, velho. Tá baixando alguma coisa extra aqui no meu PC. Isso sim. Tá terminando. PC hackeado com sucesso. Mano, eu tenho uns medos de baixar esses negócios, velho. Tá bom, vamos lá, Sawyer. Ok. Tem que se registrar? Não, don't litter. Nem ferrando que tem que conectar numa conta. Mano, tá. Vamos ver se eu consigo entrar no Hylux. Eita, não consigo entrar no Hylux. Mano, sei lá. Vou entrar no Mush. Mano, como é que eu entro nos servidores? Ah, joint de server. Nossa, tá na minha cara. Isso vai ser numa conta. Ah, não. Agora que tem que conectar a conta, cara. Beleza, já conectei a conta. Joint de server. Caminha a conta. Mano, esse daqui é o melhorzinho até agora. Tipo, nem sendo tanto se puxa saco, sabe? Mas eu gostei. Eu já gostei desse aqui, velho. Eu gosto muito daquele negocinho ali, tipo, a gente mostra o mouse mexendo, sabe? Da bolinha ali em cima, na esquerda. Muito maneiro. Tá bom. Ó, esse aqui foi o mais elogiado por todo mundo. Ele tem cosméticos de graça, que eu sei. Se eu não estou enganado. Tira o post bar. Consaturation. A gente vai ativar isso aqui. Vai tacar ali a saturação, ó. Não, eu gostei disso daqui, velho. Tá, eu tenho que pegar e colocar um... Cadê um Better Sprint aqui? Better Sprint... Mano, não é possível com isso aqui. Aqui, ó. Movimento de status. Tudo Sprint e Q e G. Aqui, né? Aê, vamos. Nossa, mano, esse mod tem tudo, velho. Tá bom, deixa eu terminar de configurar aqui. Mano, eu vou deixar o Case Tricks porque eu achei ele maneirinho. Mira. Ah, eu queria fazer essa mira. Que da hora. Mano, eu gostei desse daqui. Mas eu queria ver o bagulho dos cosméticos, cara. Cadê os cosméticos? Eu queria ver, velho. Attishments, não. Estáticos, não. Ô, caramba. Calma aí, acho que eu achei. Performance. Mano, onde é que eu vejo os cosméticos dessa bomba? Ah, dane-se. Aqui, ó. Ah, tem cosméticos shopping. Não era de graça? Cadê os bagulho? Inventário. Quero ver se eu tenho. Não tem nada. Impossível. Ah, isso aqui são dos partners. Entendi. Ah, pode pá. Entendi. Tá, eu quero isso aqui. Compre. É, não tem como, não. Mano, eu dirava que esse negócio que tinha cosméticos de graça. Mano, eu só acho que eu ainda não sei pegar os cosméticos. Mas, tipo, ele tá com as coisas do meu outro Mine. Não tá, não. Não tem textura. Então é paciência. Vamos jogar sem textura. Mano, o som do Mine não sai, velho. Simplesmente o jogo só falou, não quero sair som. É, mano. O jogo simplesmente fala assim, não vou sair som, velho. Por isso que eu não gosto desse negócio aqui. De ficar trocando toda hora de coisa. O OBS buga tudo. Ah, dane-se. Aí, né? Complica. O cara tá triste com a vida, velho. Fica triste, não. Quem sabe, jubi, na próxima. Dessa vez não, teve como. Morra, ciano. Eita, o cara tá fazendo uma pontezinha ali pra eu sair voando. Ai, é humilde. Aí sim, meu parceiro. Vou deixar até você fazer um pouquinho mais de ponte. Opa. Tamo junto. Desgraçado. E daí tem ele no ar. Nossa, eu só tinha o verde, cara. Que abalo. Minha opinião pessoal aqui. Minha opinião. De todos esses slides até agora aqui, mano. Eu vou falar pra vocês qual que eu achei o melhor. E acho que essa resposta é bem clara, né? Não tem como competir com o Lunar, cara. Ele é o melhor que tem aqui nesse cenário aqui. Nesses slides que eu tô usando, cara. Não tem como. Porque, tipo, em questão, tipo... Ele é o número um, segundo. Nenhum desses slides aqui, tipo, tem como comparar com eles. Foi uma covardia comparar eles todos. Por mais que eu não goste, eu tenho que aceitar e reconhecer que o Lunar é um Clash melhor. Ah, esse cara aqui tá querendo pegar e... Matar eu, ah. O cara quer matar o Jorge 13, né? Tá de brincadeira, né? Meu Deus! Ele falou no chat. Vai fugir, não. Desgraçado. Só te faz uma tesourinha. Nossa. Pinei a mira pra caramba, velho. Ok. Obrigado. Tamo junto, meu mano. Nossa, pior que eu daria muita coisa pra ele. E o cara quebrou minha cama. Aí não. Cadê você, vermelhinho? Eu te achei, vermelhinho. Tô jogando a pérola e quebrada a cama dele assim, ter destruído ele, né? Se eu tô sendo mais esperto. Mas era muito melhor fazer isso e ganhar desse jeito, né? Ah, isso é muito bom.